A gente passa por várias situações na estrada também Conhece pessoas que às vezes a gente nem tromba mais, certo? A gente vive uma vida regada, de camarim, bebida, mulher Mas é só ali, no outro dia é diferente Não sabem nada de mim, elas nem tem noção No fim das contas quem perdeu fui eu Eu tenho tudo mas não tenho nada Não sabem nada de mim, elas nem tem noção No fim das contas quem perdeu fui eu Eu tenho tudo mas não tenho nada Já me perdi de novo nesse colo que eu nem sei Nem perguntei seu nome dessa vez Acham que me conhecem bem, que gostam de mim Mas só conhecem o que eu posto de mim Um show lotado aí, tudo é seu Escolhe o que quiser, aí meu mano, é seu Escolhe a gata que quiser No quarto de hotel que cê quiser Mas niga, é seu Desligo o celular enquanto curto as melhores suítes No colo da modelo, mas gata da city E às vezes eu sinto falta de alguém pra me ouvir Por isso eu fico horas falando de mim Eu mal te conheci, já contei meus planos Como se a gente fosse amigo há muitos anos Olhando assim, já nem sei o que me prende aqui Mas vou ficar pra te fazer dormir Não sabem nada de mim Elas nem tem noção No fim das contas, quem perdeu fui eu Eu tenho tudo, mas não tenho nada Não sabem nada de mim Elas nem tem noção No fim das contas, quem perdeu fui eu Eu tenho tudo, mas não tenho nada Vale um pouco menos e me beija mais Talvez a gente nem se veja mais Depois que o sol nascer, nem sei qual vai ser Quem sabe eu mande uma mensagem pra você Ou talvez até me lembre de você Quem sabe eu escrevo um rap pra você Fazendo de conta que essa noite foi legal Faz de conta que eu nem me senti vazio no final E todas essas mensagens na minha rede social Só me mostram o quanto tudo isso é falso Ninguém tava comigo quando dei meus passos em falso Nenhuma de vocês apareceram antes de me verem no palco Por isso essa fresa no meu olhar te comoveu Eu vi que eu tenho tudo, mas nada aqui é meu Vou sem me despedir, que é pra não ter que me explicar Só vou deixar esses versos, que é pra você se lembrar aqui Não sabem nada de mim Elas nem tem noção No fim das contas quem perdeu fui eu Eu tenho tudo, mas não tenho nada Não sabem nada de mim Elas nem tem noção No fim das contas quem perdeu fui eu Eu tenho tudo, mas não tenho nada Nada, não Eu tenho tudo, mas não tenho nada Vira a chave desse carro de luxo Me pego sem rumo, seguindo o fluxo Eu vou pensando nos que correm por mim Truta que me levava a sério, são os que morrem por mim Irmão, que dor de cabeça meu bom som Das ondas que bem vão, são cargas de emoção